Olá meus amores, eu venho com mais um vídeo do canal pra vocês curtirem, espero que vocês dão um lá... Ai não, lá pá... Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu venho com mais um vídeo no canal, vou varrer minha varanda, varrer meu pátio Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem, deixa um like, então vem comigo Eu venho com mais um vídeo no canal, eu venho com mais um vídeo no canal, eu venho com mais um vídeo no canal Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.